Horsin, maior fabricante de cimento do mundo, decide vender operações da Rússia e deixar o país. A maior fabricante de cimento do mundo, Horsin, disse hoje, dia 29, que está saindo do mercado russo. A mais recente imprensa de tal a deixar o país após a invasão da Ucrânia por Moscou. A Rússia inicialmente manteve suas operações em funcionamento, dizendo que estava fornecendo material de construção essenciais. O Conselho de Administração da Rússia decidiu iniciar o processo de saída do mercado russo de acordo com os valores da empresa de operações responsável, disse à companhia e comunicado. Esta decisão de desinvestir o negócio russo segue o anúncio anterior da Horsin de suspender todos os investimentos desse mercado, acrescentou a empresa. A Horsin gera cerca de 1% de suas vendas e o lucro operacional da Rússia são de emprega cerca de 1.500 pessoas. Agora está à procura de um comprador para as operações do país. A empresa inicialmente manteve suas operações em funcionamento, dizendo que estava fornecendo material de construção essencial. O Conselho de Administração expressa sincera preocupação com o trágico sofrimento humano que se desenrola na região e está totalmente comprometido em apoiar as pessoas, famílias e comunidades afetadas, acrescentou a Rússia. Uma série de multinacionais, incluindo o Nestlé, Philip Morris e Sony se afastaram da Rússia nas últimas semanas.